A Polícia Civil investiga uma série de golpes no Vale do Aço cometidos por uma mulher de 56 anos que alegava ser funcionária do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o delegado Tiago Alves na manhã dessa quarta-feira e trouxeram os detalhes pra gente aqui. Me conta sobre isso aí, Gisele. Pois é, Nico, diariamente a gente sempre fala dos golpes que acontecem vítimas de golpistas aqui na região do Vale do Aço. Agora, desta vez, uma mulher de 56 anos se passando por uma funcionária do INSS para aplicar golpes, na maioria das vezes, em idosos. Quem vai falar mais pra gente e está à frente dessas investigações é o delegado Tiago Alves. Dr. Tiago, boa tarde. Como que este golpe funciona? Uma senhora de 56 anos de idade, ela já praticou esse golpe, ela fingia ser funcionária do INSS e procurava pessoas idosas que tinham interesse de se aposentar e procurava essas pessoas e oferecia o serviço dela para poder adiantar a aposentadoria, o inicial processo de aposentadoria. Muitas vezes essas pessoas sequer tinham tempo para aposentar e ela conseguia enganar essas pessoas, informando para elas que era possível pagar por esse tempo que faltava para poder conseguir aposentar. E ela fez, recentemente, 11 vítimas aqui em toda a região do Vale do Aço. Foram vítimas na cidade de Paba, na cidade de Iapu, na cidade de Patinga. Além disso, também foram feitas vítimas em outros estados da federação, foram feitas no Espírito Santo e também lá em Curitiba, no Paraná. Então, é uma pessoa que já é reincidente, já foi indiciada, inclusive, aqui na cidade, na região anteriormente, pelo mesmo crime, crime de telionato, usando o mesmo modo desoperante. E agora ela se encontra foragida à justiça. Então, nós relatamos esse inquérito, concluímos as investigações, identificamos essas 11 vítimas que procuraram a delegacia, fora as outras que provavelmente ainda não procuraram a delegacia e podem fazê-la também, fazer essa procura para poder registrar essa ocorrência. E nós indiciamos pelo crime de telionato, majorado pela pena de ser crime contra a vítima idosa, então, assim, a pena máxima vai o dobro da pena máxima do crime de telionato. E ela tinha um perfil de vítimas, né? É, as vítimas eram pessoas que estavam prestes a se aposentar ou com idade já para aposentar. Então, tem vítimas com mais de 70 anos de idade, por exemplo, que, inclusive, o crime de telionato, para vítima maior de 70 anos, não precisa nem de representação. Então, nós conseguimos, inclusive, iniciar o processo contra elas, contra essa mulher, porque essas vítimas, elas, maiores de 70 anos, precisavam representar e nós iniciamos a investigação. Essas vítimas, elas ficaram com receio de procurar a delegacia, porque ela já chegou a ameaçá-las, né? Dizendo que se elas procurassem a justiça ou a polícia, elas iam sofrer retaliação. A polícia conseguiu apurar o valor do prejuízo? Olha, o valor dessas 11 vítimas supera 100 mil reais, né? Então, essas vítimas, elas pagaram, teve vítima que pagou mais de 15 mil reais, teve vítima que pagou 5, né? E ela pedia mais recursos, né? Para poder continuar o processo, tentando enganar mais ainda. E quando essas vítimas, elas procuravam saber como se andava o processo, para saber se conseguiriam se aposentar realmente, ela enrolava, dizia que ia chegar uma carta na casa dessas vítimas, que elas precisavam aguardar. E conseguia, então, assim, fazer mais pessoas, né? Dar golpe em mais pessoas até o momento em que ela resolveu sair do local e sumir. Nós acreditamos que existam mais vítimas, pessoas que, inclusive a gente, quando fez a identificação dessas vítimas, nós intimamos porque elas não compareceram para fazer boletim de ocorrência. Então, nós fomos atrás delas para que elas pudessem prestar depoimento, pelo menos como testemunhas do fato, né? Já que o prazo de representação já havia passado. Mas a gente acredita que tem outras vítimas ainda, principalmente na região aqui do Vale do Aço, que tenham caído nesse golpe e elas podem procurar a delegacia regional de Patinga, o departamento aqui de Patinga também, aqui no Iguaçu, para poder fazer o seu depoimento e que a gente possa responsabilizar essa mulher por mais esses outros crimes de estolionato que ela tenha praticado. Obrigada, doutor Tiago. Nico, a mulher de 56 anos está foragida, conforme o doutor Tiago nos disse, e as informações anônimas em relação a essa suspeita podem ser também repassadas pelo Disque Denúncia pelo 181. Eu volto com você. Tá dado o recado aí, Gisele, né? Que coisa, né? Goppa, tudo que é lado, misericórdia.